O policial civil Alexandre de 43 anos, não é? Ele tem 43 anos e a ex-mulher dele, cadê a ex-mulher dele? Tá ali, essa é a Carolina. Separados, eles têm dois filhos. Alexandre e Carolina, o policial e a mulher dele, Carolina, vivem brigando. Alexandre vai até a casa da ex-companheira, quando se preparava pra ir embora, se sentiu mal, pediu pra tomar banho. Acredita que, pouco tempo depois, o policial civil foi encontrado, caído no chão do banheiro? Pois bem, ele é encontrado no chão, desmaiado, levado até o hospital. Os médicos fazem exames de urgência e descobrem. Ele tinha sido envenenado. Tinham colocado chumbinho, veneno, não é? Na comida dele. Antes de morrer, Alexandre teria dito. Ela me matou. Carolina, a mulher é indiciada por homicídio, tá em liberdade. E os nossos repórteres querem descobrir por que, se já sabem que a mulher envenenou o policial, até agora ela tá em liberdade. O que existe por trás dessa história? Por que matou? Alguém ajudou na execução? Veja comigo. Quatro meses depois, o choro desta mãe ainda guarda a saudade do filho e o sentimento de impunidade. Tá bom. Tá bom, meu filho. Alexandre Martins Pereira, de 43 anos, era policial civil desde os 20 anos de idade e trabalhava no Instituto Médico Legal. Uma vida inteira de bons serviços prestados e que este ano seriam celebrados com a conclusão de um mestrado. O tempo inteiro tudo era motivo de sorriso pra ele. Separado e com dois filhos, há seis anos, Alexandre vivia um relacionamento conturbado, marcado por ciúmes, ataques de fúria e ameaças. Ele pôs no vivo a voz pra mim por três vezes. Ela xingando ele e gritando. Ela gritava, quebrava as coisas e falava, eu vou acabar com você. Foi nesta casa, aqui no bairro Alvorada, em Sabará, que Alexandre morou com Carolina por aproximadamente cinco anos. O imóvel pertence à família dele. Em nove de janeiro, Alexandre acordou cedo, pegou o carro na garagem e saía para ir ao trabalho quando se sentiu mal. Ele retornou com o veículo, voltou a pé para o interior da casa, reclamando de muitas dores no peito e pedindo ajuda para a companheira. Aqui dentro, em uma situação normal, Alexandre deveria ter sido amparado pela mulher. Mas o que realmente aconteceu, ninguém sabe. O que as investigações esclareceram é que ele correu para o banheiro com a intenção de tomar um banho para melhorar das dores no peito. O homem foi encontrado quase 20 minutos depois de ter passado mal, caído no chão do banheiro. O chuveiro caiu e, segundo o meu sobrinho, contou que ele estava tentando levantar uma toalha, afogando ele, a água caiu. Alexandre demorou quase 30 minutos para chegar aqui, na UPA do bairro Nações Unidas, também em Sabará. Os médicos que fizeram o primeiro atendimento suspeitaram da hipótese de envenenamento depois que o investigador começou a expelir chumbinho. A informação foi confirmada por um médico amigo da família. O médico falou assim, mas ele está expelindo chumbinho. Ele tinha ingerido veneno. Durante nove dias, Alexandre passou por três hospitais, mas não resistiu. Na época do crime, levantou-se a hipótese de suicídio. Os parentes nunca acreditaram nessa possibilidade. Além disso, o comportamento de Carolina Karina despertou a desconfiança da família. Ele conseguiu falar para o chefe dele do instituto. Ela me matou. A casa onde Alexandre morava foi periciada. E aqui, neste armário, na cozinha, os agentes recolheram dois potes com café e achocolatado. Os testes confirmaram que os dois estavam contaminados com chumbinho. O inquérito sobre o caso foi concluído como homicídio. E na semana passada, um mandado de prisão foi expedido para Carolina. Ela foi lá, apresentou com três advogados e com habeas corpus. A mulher, suspeita de envenenar o policial civil, está solta. Vai ser o primeiro dia das mães sem o filho. A dor não tem fim. Eu espero que a justiça seja feita. Agora é dia das mães? Acabou. Meu filho não vai mais tocar a campainha e chegar com a florzinha. Eu... Eu tô arrasada.